Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma tag que é 50 fatos sobre mim, o celular não para E eu espero que com essa tag vocês me conheçam um pouco mais, porque eu tenho muita história legal pra contar pra vocês E vamos logo pra não ficar muito grande, né? Vamos lá Primeiro fato, eu sofro de motifobia Pra você que não sabe o que é motifobia, eu tenho medo de borboleta Exatamente, muito medo de borboleta, eu pavor borboleta E tipo assim, quando passa alguém, alguma borboleta na rua, tipo, eu faço assim da pessoa que tá do meu lado Ai meu Deus, a borboleta veio me pegar e me levar pra outro mundo Não, isso também não é assim, mas... Enfim, eu tô muito, muito, muito medo de borboleta, pânico E quando aparece uma aqui dentro de casa, eu fico tipo, eu não vou no lugar onde a sua borboleta tá E alguém tem que ir lá pra tirar ela, porque eu tenho um pavor, sério, gente Fico muito tremendo, fico com muito medo, sério É, eu não como mariscos Eu não como mariscos porque eu fico muito enjoada, então eu não como peixe, camarão, caranguejo, lula, essas coisas, nada Porque, tipo, eu fico muito enjoada, muito enjoada Eu posso até gostar, mas aí... Vou meio que logo tudo Três Eu também tenho epistaxiofobia É epistaxiofobia, pra você que não sabe, e é medo de insetos que voam Enfim, eu tenho medo de todos os insetos que voam Mas eu tenho um medo normal, assim, sabe? De borboleta eu tenho muito mais, entendeu? Porque pra mim ela vai vir me pegar e... Enfim, eu morro de medo de borboleta Eu tenho muito, 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 muito medo de borboleta É, eu não gosto de filmes de fim de mundo, nem de zumbi Eu tenho um pesadelo, fico muito mal, não gosto Eu fico com medo, tô muito medo Eu não gosto Fico Sou uma pessoa muito sonhadora, eu sonho demais, gente Sonho muito Eu sonho tanto que nos meus sonhos, daqui a uns 10 anos Eu vou ser multimilionária, rica, conhecida por todo mundo Só que não, né? Porque a vida não é fácil, assim Você tem que ralar muito pra conseguir tudo E eu também não consigo isso tudo, também Eu acho que até ser rica, talvez, eu consiga um dia Mas multimilionária aí, já não sei, né, gente É um sonho muito alto, muito alto Mas eu gosto de sonhar alto, eu gosto de ser positiva sempre Porque é o positivismo que leva você a batalhar pelos seus sonhos Eu coço o nariz quando estou com sono, tipo Tipo, eu coço muito quando estou com muito sono, muito, muito sono Mas, assim, hoje em dia até que diminuiu mais isso Mas quando eu era criança, gente, era, tipo, normal Toda noite Quando chegava, assim, a hora que eu ia dormir, mais ou menos Que eram as 8 horas Eu começava a coçar o nariz, coçar, 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 coçar E quase não paro mais Só quando eu dormia, né? Eu já tive cabelo igual de homem Tipo, igualzinho de homem Tipo, peladinho aqui, assim E os cabelinhos aqui em cima Uma amiga da minha mãe me levou pro salão pra cortar o chanel E eu cheguei em casa quase sem cabelo, né? Quase careca Mas, enfim Hoje meu cabelo já está grande Eu dou graças a Deus E ele está muito lindo Eu já descepei o dedo do meu primo É, foi bem estranho Nós éramos duas crianças em cima de uma bicicleta de rodinhas E ela estava com o pneu furado E como crianças pensam muito alto, sabe? Muito inocente A gente achava que ia resolver o problema da bicicleta Pneu furado Mexendo na corrente Aí ele foi lá mexendo na corrente E mandou o pedalar Aí a corrente arrancou o pedaço do dedo Também dizia A culpa foi minha Fui eu que pedalei Então eu fico esperando que o dedo do menino, né? Eu posso pitar depois com o dedo dentro do copo E triste Eu sou viciada em doce, gente Eu como muito doce E eu... Nossa, eu sou muito doce Foi doce, é comigo mesmo E esse fato aqui Tem que ser falado muito rápido Porque alguém pode me prender Porque eu já comi chocolate no mercado E, né? Eu sou altamente preguiçosa Tenho muita preguiça Tenho preguiça até de viver às vezes Mentira Eu tenho preguiça até de gravar Eu sou muito preguiçosa Eu sou extremamente preguiçosa Eu sou muito orgulhosa Já fugi de casa E minha mãe foi me buscar no mesmo dia E ainda fiquei de castigo Quando eu estou com raiva Automaticamente eu começo a chorar E, tipo, é chorando E, tipo, eu posso começar a rir E, tipo, eu estou chorando Porque eu estou com raiva Fico chorando, chorando, chorando Direto Não tenho culpa É uma coisa normal Todo mundo ri de mim por causa disso Eu sofro burro por causa disso Porque aí eu começo a ficar com raiva E a pessoa vai dizer Já vai chorar? Aí eu fico, tipo Cara, eu não tenho culpa Eu começo automático Eu preciso procurar um médico Não sei o que eu fizer Ai, tem muito choro Não me tope esta Ai, não, não, gente Eu não tenho culpa E, às vezes, quando eu estou explicando Que eu choro Quando eu estou com raiva Eu fico com vontade de chorar também Mas não sei o que, enfim Tô doida Quando eu estou só Eu faço de conta que estou gravando vídeos É muito legal eu ficar parada assim Eu fico imaginando o próximo vídeo Eu fico, ai, gente Blá, 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 blá É... Eu falo dormindo É, bem bizarro Eu falo dormindo Tipo E a pessoa Se tiver alguém assim Perto de mim E ela falar comigo Aí eu respondo A gente conversa assim Bate um papinho, sabe Eu dormindo lá e falando É bem estranho E é muito estranho É... Quando eu vejo um gatinho perdido na rua Eu quero levar pra casa Mas eu não posso, né Porque eu já tenho gato em casa Tem cachorro Periquito, papagaio Cobra, tartaruga Mentira Já teve cobra Tem tartaruga Mas não tem periquito e papagaio Mas já teve uma época Que em casa era um zoológico Tinha muito bicho Até macaco já teve aqui em casa Você acredita Cobra Eu tenho um pavô de ônibus Eu tenho que pegar um quase todo dia Pra ir pra faculdade Mas eu tenho um pavô de ônibus E principalmente terminal Gente, eu odeio ônibus Com todas as minhas forças E tipo Eu espero um dia Eu tenho um carro Pra me livrar do ônibus Pra sempre Porque, gente Eu tenho um pavô de ônibus Não é frescurinha não Porque Eu me sinto, tipo É muito ruim Estar dentro do ônibus Cheio de pessoa Suada De você ir fazendo E é muito chato Enfim Eu acho que muita gente Não gosta de ônibus Mas enfim Assim como eu É obrigada a pegar um todo dia Eu tô com a colinha aqui, tá, gente Porque eu não ia me lembrar de tudo As pessoas sempre viajam antipáticas Antes de me conhecer É mais ou menos assim Eu faço lá amizade com a pessoa Ai, antes de te conhecer Eu te achava muito antipática Era tipo isso Mas tipo Gente, eu não sou antipática Eu sou pessoa legal Super simpática Eu gosto de te rir E eu não sei Por que as pessoas Acham que eu sou antipática Mas eu acho que é porque Às vezes eu fico muito séria E a gente É natural Tipo Eu fico Muito séria Enfim Eu sou muito voadora Eu escondo minhas tatuagens Da minha avó Sim, pra quem não sabe Eu tenho três tatuagens Essas duas aqui Do meu dedo Uma âncora E um coração E eu tenho A Esquelita Calaveras Da Monster High Pra quem não sabe Aqui tatuada Na minha batata E eu acho que ela é muito linda Mas eu escondo Da minha avó Porque eu tenho medo De ela me matar Se ela descobrir Entendeu Ela pode me decepar E eu nunca vou deixar Ela assistir esse vídeo Porque ela não pode descobrir E se você conhecer minha avó Por favor Não conte pra ela Porque senão Eu vou morrer no outro dia Porque minha avó é muito brava Muito brava Eu não gosto de dormir Fora de casa, gente Pra mim A minha caminha É tudo O meu quarto é tudo E eu não me sinto bem Dormindo fora de casa Sei lá Nem que seja um dia Eu não gosto de dormir Fora de casa Porque minha cama Minha casa É tudo de bom E não tem, gente Nada melhor que Nossa casa Nossa cama Não tem nada melhor que isso E eu amo a minha caminha E eu só gosto de dormir nela Meu pai faleceu Quando eu tinha Seis meses de idade Eu tenho dois irmãos Um faleceu Há pouco tempo Também Muito triste E isso Tipo Tá No dia do meu aniversário Esse ano E foi muito triste Mas eu tenho uma irmã linda E Eu espero que as pessoas Da minha família Se tiver vendo esse vídeo Não fale nada Pra minha avó também Porque ela tem muita raiva E eu perdi E eu perdi o meu pai Faltava duas semanas Pra eu nascer Mas aí Seis meses depois Eu ganhei um pai Com coração Muito lindo Que já é outro fato Que é o meu pai Beto E eu amo muito ele E ele é meu pai É Sou viciada em sapatos Gente Sou muito viciada Em sapatos Tipo Eu tenho muitos sapatos E eu amo sapatos E eu amo comprar sapatos Porque sapato É tudo na vida Né gente Quem não vai comprar sapatos Sandalha Por favor Já tira a primeira pedra Não gosto de ficar direto em casa Tenho que sair Nem que seja pra ser besta Gente Principalmente dia de domingo Dia de domingo É uau Odeio dia de domingo Domingo é uau É muito chato E eu tenho que sair Porque eu tenho que ir pro shopping Pra bater perna Porque é muito chato domingo Eu já fui ameaçada Por uma garota de 13 anos E ela Era muito brava E hoje nós não nos falamos mais Mas enfim Tudo bem Quando eu era pequena Eu reproduzia todo o filme Da Pequena Sereia Pra quem não sabe Eu amo a Pequena Sereia É a minha princesa Favorita E gente Eu amo a Lola muito linda A princesa mais linda de todas Até o cabelo vermelho Eu já tive Por causa do tempo Que ela é linda E quando eu era pequenininha Tipo Eu ficava assistindo o filme Eu fazia tudo que ela fazia Eu cantava Tipo Eu imitava o filme todinho E eu passava horas assistindo esse filme Eu assistia esse filme todo dia Quando eu era pequena Eu assistia muito esse filme E eu reproduzia ele Eu era muito fissurada nesse filme Quando eu vejo alguma coisa Que eu quero muito Na loja Eu fico tipo Ai Eu quero Gente Eu tenho que ter isso Ai eu fico tipo Pensando naquilo direto E tipo Não sossego até eu comprar E se eu não comprar Eu fico muito pé da vida Eu fico muito chateada Mas é a vida Mas é a vida Né gente As vezes eu converso com o meu gato É gente Assim Um momento de tristeza Sabe Eu tinha uma gatinha Antigamente Era a florzinha Gente Ela ouvia tudo O que eu sentia Todo Tipo O meu desabafo Tudo Eu contava pra ela Minha florzinha Só que aí Um dia Ela fugiu Eu tive que Dar ela Porque Ela tava Querendo matar Outra gata Que tinha que fazer Eu tive que dar ela E aí A minha conselheira Fugiu E Enfim Gente Ela era muito conselheira Mas hoje eu também Converso com o meu gato As vezes eu converso com ele Principalmente com o meu pessoal Eu e ele E eu amo fazer Cosquinha na barriga dele Porque ele é muito gordo É Eu odeio cebola Gente Eu vou dar teste cebola Não me mostro cebola Porque pra mim Cebola É mesmo que você Tá comendo O cheiro da sua vaqueira O cheiro não A caatinga da sua vaqueira Porque Porra Cebola Fede a sua vaqueira É muito podre Quem é que consegue comer isso Pelo amor Tá muito podre 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 É Eu não gosto De música brasileira Assim gente Não é que eu não gosto Tem muita música brasileira Assim que eu curto Mas eu não tenho Nenhuma na minha playlist Nenhuma 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 Eu gosto assim De algumas Assim Conhecidas Mas Eu não sou De ter A música No meu celular Se tocar em algum canto Eu canto Se eu souber a música Mas eu não sou De ter música brasileira Nas minhas playlists Porque eu realmente não gosto Eu gosto de música internacional Eu sou viciada Em comprar roupas Maquiagens E sapatos E sapatos São coisas que eu mais compro E gente É nutriciante Puta merda Comprar Sapato Roupa E maquiagem É tudo Tipo Quem é que concorda comigo Você concorda comigo? Você gosta de comprar maquiagem Que eu sei Que você gasta Pacoca o dinheiro Todinha maquiagem Eu sei Roupa e sapato também Eu já vendi bombom Na calçada Eu vendia bombom Gente Tipo Ficava cheio De criança Na calçada Aí um dia Minha avó descobriu Mandou eu parar De vender Diz que ia me dar 20 reais Todo mês E Nunca me deu os 20 reais Ela vai me dar Depois que eu cresci Assim Ano passado Ela me dava Com amizade Todo mês Mas agora Não dá mais Mas enfim Ela Destruiu o meu comércio Ai gente Eu amo a minha avó Tá Eu tô falando Que ela é bravinha Mas eu amo a avó Tá bom É Hum Quando eu tô maquiando alguém Eu prendo a respiração Tipo Eu fico lá E eu tipo Fico prendendo a respiração Não sei porque Eu acho que eu tô com medo De respirar na cara da pessoa Sério Eu tô com que comprar máscara Pra maquiar Porque gente Sério Eu prendo a respiração E fico lá Quando eu tô vendo Essa super Estou com falta de ar Já É Quando eu era pequena Meu irmão me apelidou De furinho Furinho Exatamente Furinho E até hoje Ele me chama de furinho É Um belo apelido Mas enfim Ele me chama de furinho Eu tenho muito medo de moto A minha tia já se acidei Todas as vezes de moto Perdi meu irmão No acidente de moto E gente O moto é muito perigoso O motoqueiro faz muita cagada Eu ando em moto com meu pai Com muito medo Eu queria muito Que ele deixasse De ter uma moto Comprasse um carro Mas assim Eu acho que ninguém Devia ter moto Gente Moto é extremamente perigoso Carro já é Imagina um outro Pelo amor de Deus Não gosto Não gosto Eu gosto muito De presentear as pessoas Tipo Quando tem aniversário A gente fica pensando Um presente Que eu quero pensar Dar uma pessoa E eu não quero dar só um presente Eu queria dar vários Eu amo presentear as pessoas No final do ano Eu presenteei Meus amigos Tipo Tive que presentear cada um Porque Cara Eu acho muito legal Presentear as pessoas Eu acho muito legal E Aí eu dou pelo menos Nem que seja uma lembrancinha Mas eu acho muito legal Presentear Quando eu era pequena Eu fazia pulseiras Pra vender Só que tinha um problema Ninguém pagava Tipo Eu vendia fiada A menina Dizia que ia trazer No outro dia E não trazia Eu dava as pulseiras Às pessoas Mas tipo Desde pequena Eu sempre fui muito empreendedora Eu sempre quis inventar Alguma coisa pra vender Eu já vendi muita coisa Nessa vida Mas o que eu me lembro Assim Mais ou menos Mesmo É as pulseirinhas E os bombons Naquela cidade Eu amo dias de chuva Gente Aqui podia chover Assim todo dia Que seria maravilhoso Eu amo chuva Mas enfim Aqui no Ceará Mal chove E ultimamente Tem até chovido Um pouquinho Mas enfim Eu amo chuva Eu queria que tivesse chuva Todo dia Porque eu amo chuva Eu sou um pouco Acumuladora Eu gosto de guardar Assim Algumas coisas Mas eu tô começando A tomar Vergonha na cara E tô Guardando Ou guardando não Jogando fora Coisas inúteis Porque antes Eu guardava até Sei lá O ingresso Do show Que eu fui Eu guardava Sei lá A caixa A caixinha Que veio Algum absorvente Dentro Guardava Gente Sério Muito triste Mas não Mas não caixinha De papelão Aquelas caixinhas Bonitinhas Tipo Minha mãe comprava Várias E ficava acumulando E eu tinha que colocar Dentro Eu sou muito Acumuladora Mas eu tô Começando a diminuir Essa coisa Horrível Eu não sei explicar As coisas Geralmente Quando eu tento Explicar alguma coisa Sai tudo errado Principalmente Quando é alguma coisa É tipo Relacionada Vamos supor A estudo A pessoa vem me pedir Pra ajudar Eu sei aquele assunto Mas aí eu confundo A pessoa Porque eu não sei Explicar as coisas Às vezes eu tenho medo De explicar as coisas Errado pra vocês Porque eu explico Tudo muito mal Sério Eu sou uma péssima Explicadora Péssima 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 Bom Eu sempre começo Um diário E nunca termino Eu acho que muita gente Vai se identificar Com esse fato Porque Tipo Cara Seria muito legal Se eu conseguisse Fazer um diário Só que eu nunca consigo Tipo Eu faço Sei lá Um mês Ou até menos Sei lá Eu nunca consigo Terminar Triste isso Eu amo batons Escuros e exóticos Você pode ver aqui Tipo Eu amo batons diferentes Eu acho que todo mundo Devia inovar Sair do vermelho E do rosa Eu amo batom roxo Eu amo batom Super escuro Preto Esse aqui Gente Eu tô amando Esse batom cinza Porque tem luz Que ele fica azul E tipo O meu sonho É um batom azul Tipo Que é azul Bique Sabe Azul Royal E tipo Batom verde Eu sempre tive esse sonho E eu voltei um dia Esses batons Porque eu acho Muito 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 Legal Batom Exótico Gente Eu acho Eu acho Que todo mundo Devia inovar Só vermelho Rosa Vermelho Rosa Vermelho Rosa E outra cor Já é estranho Roxo Já é estranho Hoje em dia Estão se acostumando Com o roxo Mas dá para maior Qualquer coisa É estranho Gente Vou me inovar Por favor Vou me inovar Eu sou muito esquecida Eu esqueço Muito fácil As coisas Tipo A pessoa Tenta me lembrar De uma coisa Que aconteceu Há dois anos Eu fico Não lembro Não Não lembro Não Tenta me lembrar De uma pessoa Não lembro Dessa pessoa Sou muito esquecida Gente Eu amo Carne Bem suculenta Bem gordurosa Picanha Tipo Com dois dedos Assim de gordura E tem muita gente Que não gosta Mas eu amo gordura Eu amo gordura De carne Eu sei que faz muito mal Mas eu amo Gente É muito bom Muito gostoso E faltam apenas Cinco fatos Gente Cinco ou três Não sei O meu maior sonho É ser conhecida E ser fã Ter fãs Eu acho tão legal Ser fã Que eu queria também Ter fãs Eu acho muito legal Gente Eu sou fã De muita gente E tipo Eu acho que Fã é muito legal Tipo Eu não sei Eu me sinto uma fã Maravilhosa E eu acho que Todo artista Todo mundo Que tem fã Assim eu gostar De me conhecer Porque eu amo ser fã É sério Eu amo ser fã E eu queria ter fãs Porque eu não tenho fãs Mas enfim Impossível Antes de bater foto Eu dou tipo Uma risadinha Mas não é tipo Tipo assim Ah eu tô com alguém Eu vou bater foto E a pessoa tá lá Batendo a foto E eu fico tipo Tipo isso Eu acho que é bem estranho Mas enfim A minha irmã que notou isso Eu nem prestava atenção Antes nisso Mas enfim Eu detesto pimentão Gente Pimentão é muito ruim É amargo Quem é que consegue comer aquilo? Pelo amor de Deus Quem é? Porque é muito ruim Minha mãe consegue comer Essas verduras Tudo de cebola Pimentão Mas gente Pimentão é muito ruim Amargo é ruim A minha irmã come pimentão É horrível Eu não entendo É muito ruim Pelo amor de Deus O tomate ainda dá pra comer Agora gente Pelo amor de Deus Pimentão Pepino Cebola Pelo amor de Deus É E agora O último fato Gente Eu faço uma coisa Muito 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 Estranha E que Nem todo mundo consegue Mas eu acho que Depois que eu fizer Vocês vão tentar Que é isso aqui É muito estranho Gente Eu não sei como foi Que eu descobri isso Mas Enfim Eu faço isso É muito estranho E Todo mundo Gente em mim Quando eu faço isso Porque é muito estranho Gente Beleza Ai E eu sei Que você tá tentando Fazer agora Você que tá assistindo Eu sei Que você tá tentando Fazer Porque eu sei Viu Eu sei Então gente Foi isso Esses foram Os 50 fatos Sobre mim E eu espero Que vocês tenham gostado De me conhecer um pouco Afinal Tem algumas histórias Da minha vida E algumas coisas Que eu gosto E que não gosto E eu espero mesmo Que vocês tenham gostado De coração E Não se esqueça Se você é novo Por aqui De se inscrever Aqui no canal Tem um iconezinho Aqui embaixo Pra você se inscrever Não esquece De dar meu joinha Se você gostou Do vídeo Que vai me ajudar Bastante E me sigam Nas redes sociais Arroba Makeup By Sarah Gel No meu instagram Facebook Barra Makeup By Sarah Gel Não Facebook.com Barra Makeup By Sarah Gel No meu facebook E o meu snap É Sarah Gel Tá bom Eu vou deixar Tudo aqui Pra vocês Aqui do ladinho Se der Eu coloco o link E É isso gente Espero que vocês tenham gostado De me conhecer Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau